Jacaré Acanga Que colou, que colou No Pará eu ruí o rosto Mas fiquei de tanga, em Jacaré Acanga Cheguei a Santarém e não fui além Nas outras cidades foi tudo colossal Mas em Jacaré Acanga Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá Fica lá em Mato Grosso Que colou, que colou No Pará eu ruí o rosto Quase fiquei de tanga, em Jacaré Acanga Eu sou de Coruá Fica lá em Mato Grosso Que colou, que colou No Pará eu ruí o rosto Quase fiquei de tanga, em Jacaré Acanga Cheguei a Santarém e não fui além Nas outras cidades foi tudo colossal Mas em Jacaré Acanga Eu me dei muito mal Cheguei a Santarém e não fui além Nas outras cidades foi tudo colossal Mas em Jacaré Acanga Mas em Jacaré Acanga Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá Fica lá em Mato Grosso Que colou, que colou No Pará eu ruí o rosto Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá Eu me dei muito mal, eu sou de Coruá